Item de número 4. Processo 48.500.005363.2016.01. Trata-se do resultado da audiência pública 4.2017, que foi instituída como visível obter subsídios e informações adicionais para atualização dos submódulos 4.4 e 4.4a dos procedimentos de regulação tarifária pro RET, referente às demais componentes financeiros, e definição do tratamento tarifário da previsão do risco hidrológico de que trata o despacho 498.2017. O relator foi o diretor José Jirosa Júnior e o relator do voto vista é o diretor André Pepitone da Nóbrega. Bom, na 36ª reunião público ordinário, realizada em 26 de setembro de 2017, a diretoria colegiada da ANEL decidiu instaurar a nova fase da audiência pública 4.2017, de 27 de setembro a 6 de outubro de 2017, para obter subsídios e contribuições adicionais para aprimorar a proposta de inclusão dos parágrafos 69 e 70 ao sub-item 5.11.3 da metodologia de cálculo sub-modo 4.4 e 4.4a, demais componentes financeiros do PRORET, que disciplinam a possibilidade de os agentes de distribuição dispensarem a antecipação de cobertura tarifária do risco hidrológico. Na audiência pública, foram recebidas quatro contribuições encaminhadas pelos seguintes agentes. Obrigado, Rafael. Foi Electro, Enel e Light. As contribuições foram analisadas pela Superintendência de Gestão Tarifária, mediante nota técnica 339, cujo anexo apresenta análise dessas contribuições. O processo foi inscrito na 45ª reunião público ordinária da diretoria, realizada em 28 de novembro. Todavia foi retirado de pauta. Em 6 de dezembro de 2017, essa relatoria reuniu-se com representantes da Associação Brasileira de Distribuição de Energia Elétrica, a BRAD, para debater sobre a metodologia da reversão da previsão para a cobertura do risco hidrológico nos processos tarifários subsequentes. Conforme definida na minuta, no sub-módulo 4.4 e 4.4a, demais componentes financeiros do PRORET submetido à primeira fase da audiência pública. Das quatro contribuições, a SGT recomendou não acatar 1,25%, e informou que as demais já estavam previstas na proposta submetida à audiência pública, 75%. Observa-se que a proposta de aperfeiçoamento do PRORET, avaliada e chancelada pela SGT, mediante a nota técnica nº 291, de 20 de setembro de 2017, e submetida à nova fase da audiência pública, consistia na inclusão dos parágrafos 69 e 70 ao sub-item 5.11.3, metodologia de cálculo dos sub-módulos 4.4 e 4.4a, demais componentes financeiros, com a seguinte redação, é que caso o agente de distribuição dispense a previsão para a cobertura do risco hidrológico, que foi o que a gente empregou no caso da SEMA, então havia aquela preocupação que essa dispensa não contaminasse a conta bandeira, que se o agente dispensasse, então o agente que tinha que sofrer os efeitos financeiros, e não os demais que pagam a conta bandeira e contribuíssem para o agente que não está contribuindo. Então, a grande preocupação da audiência pública é que o financeiro não será incluso no processo tarifário sem prejuízo de que as diferenças entre a cobertura tarifária e a despesa efetivamente corrida seja apurada pela CVA Energia no processo tarifário subsequente. Na hipótese do sub-item anterior, então, os repasses da conta centralizadora dos recursos de bandeira tarifária serão calculados utilizando a previsão para a cobertura dos riscos hidrológicos calculada na forma definida desse sub-módulo, a fim de não afetar a conta bandeira e aos consumidores de todos os agentes de distribuição. A SGT, mediante a nota técnica 339, de 17, registrou que as contribuições apresentadas na nova fase da audiência pública corroboraram a proposta e destacaram a importância de que os efeitos da eventual dispensa da previsão para a cobertura do risco hidrológico permaneçam limitados à concessionária solicitante, que é o que se almeja. No que se refere à contribuição apresentada pela Eletro em relação às preocupações manifestadas pela ABRAD na reunião de 6 de dezembro, é que diz de passagens que essa é a justificativa para esse processo ter entrado e saído de pauta diversas vezes. A gente estava tendo um entendimento equivocado por parte da ABRAD, que estava sendo municiada pela Eletro. Então, nessa reunião de 6 de dezembro, nós reunimos com a ABRAD, com a Eletro, então esclareceu-se que, no entendimento da agência, o componente financeiro relativo à previsão para a cobertura do risco hidrológico possui natureza de CVA, compra de energia. Então, dessa maneira, a SGT informou que a reversão da previsão observará os parâmetros, ou seja, observará o mesmo tratamento da CVA da compra de energia, que está estabelecido lá no submódulo 4.2, 4.2A do PRORET, para o saldo da compensar da CVA, mais especificamente, as variações do saldo da compensar da CVA, compra de energia. Então, feito esse esclarecimento na reunião de 6 de dezembro, tirou-se a incerteza do processo por parte dos agentes. Ou seja, um dos desafios do regulador é saber se comunicar. Nós vivenciamos aqui nessa sessão dois casos. O primeiro esclarecimento que o diretor Reib fez no início da sessão sobre o mecanismo de descontratação, que o entendimento equivocado pelos agentes cria-se uma tensão e que agora foi esclarecido o mecanismo. E agora, nessa oportunidade, eu faço o mesmo. Também um entendimento equivocado, leva a interpretações equivocadas, mas não, esse tratamento é o da CVA Energia e sempre foi assim. Então, com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.005363.2016.01, voto pela emissão de resolução mulatária como minuta anexa, que incorpora os aprimoramentos decorrentes de ambas as fases da audiência pública 4, a fim de atualizar o submodo 4.4 e 4.4A do PRORET e demais componentes financeiros. Esse é um voto vista, então só rememorando os senhores diretores, diz respeito à possibilidade de a distribuidora, caso tenha interesse, que foi no caso da SEMAR, não receber adiantadamente o risco hidrológico. E aí se cria um mecanismo de proteção para que isso não contamine a conta bandeira e afete financeiramente somente a distribuidora que fez a proposta. É o encaminhamento em discussão. Só queria, André, destacar a importância desse voto, nesse processo, que ele é bem peculiar, em que a gente abriu uma etapa de audiência pública num voto vista, de modo a permitir que uma interpretação de um dos diretores pudesse ser submetida a escrutínio da sociedade e aí ter uma decisão com toda aquela robustez e compromisso de transparência que a ANEL tem. Então, no mérito, a gente acompanha a decisão do voto vista, mas eu queria deixar esse destaque. É um exemplo bastante curioso do nosso comprometimento com a transparência com o debate público. Perfeito, do diretor Tiago. Muito bem registrado esse compromisso e essa atuação, de fato, colegiada da diretoria da ANEL. Em votação? Eu voto com o voto visto. Eu também voto com o voto visto. Então, proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, esse aqui conta o voto do diretor de Raza. O quê? Que a diretoria da ANEL é que é uma situação danada, que foram evoluções que aconteceram, que naquela oportunidade, o diretor de Raza não tinha nem conhecimento, que eram fatos futuros, mas permanece o voto. Então, que a diretoria da ANEL, por maioria, decidiu o processo 48500-05363-2016-01, nos termos que a gente acabou de proferir a decisão. Próximo item.